Bom dia, meus amigos! Bom dia! O sol já nasceu aqui na Fazendinha, hein? A caminho de mudaú, na esperança de que os corais... Será? Será? Por quê? Não estou de gravar, não! Chegamos, meus amigos! Chegamos! Amém! 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 É isso aí que eu vou assistir aqui, baby. Ah, eu te juro, caranguei. Os corais, agora a amarela já subiu Já tá cobrindo as pedras Já tá cobrindo as pedras A gente ficou num quarto simples Aqui é a sala Na entradinha do quarto Tem uma cama de casal Cama de solteiro As coisas pra colocar o banheiro Bem simples mesmo Hamsimbal Oh, olha... Olha, olha... Olha, olha, olha... Olha, olha... André? Sim, é bom. Mas você não pode ver em luz Just find it and take it, don't ever regret it Make me your only one Choose it, don't lose it, don't let confuse it Only then you'll be gone Fail like, fail like, fail like, fail like Fail like, fail like, fail like Algumas imagens de como é a casa que a gente ficou Se você perdeu um vídeo, então sofreu só algumas fotos Aí se vale super a pena, viu? Tchau